acho que a mulher não está tão habituada a expor-se ao ridículo porque um miúdo quando faz umas palhaçadas é o palhacinho da turma, uma miúda quando faz palhaçadas está dizendo, está quieta que as meninas têm que estar quietinhas e ser sossegadas e ser bem compostas e eu acho que então há essas amarras da sociedade faz com que as mulheres não estejam tão habituadas a expor-se ao ridículo e ir a um palco, expor-se e poder ou não ter risos ou até dizer coisas que são meio javardeira tipo os homens estão mais associados com isso então eu acho que isso é uma das explicações depois há quem defenda as explicações eu já, por acaso, já tinha pensado nisto e depois vi um artigo muito conhecido do Christopher Hitchens na Vanity Fair, acho eu naquele dia que as mulheres não têm piada e a desculpa que ele dava e eu concordo com isso até certo ponto que é, para os homens o humor é uma skill importantíssima para o engate para a corte, para interagirem as mulheres não precisam disso porque as mulheres são as cortejadas e então eu acho que os homens principalmente os homens mais tímidos desenvolvem desde cedo uma necessidade de ter piada e de dizer piadas e de puxar por essa veia humorística para interagirem para serem aceitos em grupo e as mulheres não têm essa necessidade não precisam disso óbvio que os homens também valorizam o sentido do humor nas mulheres mas por norma as mulheres valorizam o homem que as faz rir e os homens valorizam uma mulher que se ri das piadas deles não é? essa é a mais uma questão é dar o é que falávamos há bocado e eu acho que isso tem uma influência tipo esse modo de estar tem uma influência depois naquilo que tu desenvolves intelectualmente e então eu acho que por norma não é que as mulheres tenham menos sentido de humor porque eu até acho que as mulheres têm mais sentido de humor do ponto de vista de se rirem e estarem disponíveis para rir de várias coisas porque não tem lá essa cena de queriam ser elas a fazer mas a verdade é que normalmente nos grupos de amigos quem tem mais piada são homens por norma isto generalizando há mulheres que são hilariantes há humoristas mulheres que são melhores do que a maioria de todos os humoristas homens e a melhor humorista do mundo pode ser uma mulher isso não está em causa mas por norma os homens têm mais piada do que as mulheres tal como por norma os homens percebem mais de carro do que as mulheres e e acho que é uma coisa que vai mudar acho que é uma coisa não acho que seja genética é uma coisa cultural e lá está meio darwinista de dos homens precisarem dessa skill e mas acho que acima de tudo é uma questão de gosto e lá está e de dizerem às mulheres que não se podem expor ao ridículo não sei o que e isso aí sim isso aí prejudica depois que as mulheres tenham capacidade se calhar de arriscar há muitas mulheres que se calhar mais se calhar não se calhar é uma questão de uma pessoa repara mais porque são mais raras mas mulheres que começaram a fazer stand-up e que desistiram muito rápido e porque não correram bem as primeiras noites enquanto homens tu tens homens que fazem isto há 5 ou 6 anos e nunca ninguém se ri muito e continuam a fazer tem mais se calhar se calhar tem menos noção do ridículo as mulheres se calhar são mais self-conscious do que estão a fazer e isso acho que depois pode prejudicar no humor não podes ter tanto isso depois eu digo sempre mas foste ver este olha mas o ano passado houve mulheres foste ver ah não então sabem como é que convidam mais mulheres acham que o problema é tipo dos promotores é encham os espetáculos das mulheres e vão ver mais humoristas femininas que elas aparecem e vão ser convidadas porque os promotores querem quem vende bilhetes e quem vende bilhetes fora de 3 ou 4 nomes de mulheres que vendem muito tipo a Juna Marques a Bumba todos os outros são homens que são os que têm mais visibilidade e o promotor não está ali para ter cotas no cartaz está ali para ter público e fazer dinheiro não é? portanto acho que é uma questão também do público ir ver mais mulheres comediantes a ir fazer e isso faz com que também apareçam mais comediantes que cresçam mais e que haja referência feminina eu acho que por exemplo que a Bumba vai influenciar muito as miúdas a querer fazer comédia falta essa referência também se calhar outra razão há bocado que eu não disse havendo mais referências femininas vai haver mais mais mulheres a querer fazer humor e achar tipo olha as mulheres também fazem isto bem tão bem como os homens então podemos também tentar a Bumba